Eu só quero acelerar, só quero tocar o meu meio de bar Na roda quero estar com seus amigos, jogar agora e também a recorrer Meu camarada não importa a distância, e nem o tempo que eu lembro pra chegar O importante é estar na sua certa, e o não abraço poder me ajudar Eu só quero, hoje eu só quero capoeira, só quero tocar o meu meio de bar Na roda quero estar com seus amigos, jogar agora e também a recorrer Hoje eu só quero capoeira, só quero tocar o meu meio de bar Na roda quero estar com seus amigos, jogar agora e também a recorrer Nossa amizade vale mais do que dinheiro, quando eu morrer, essa filha é comigo Eu só quero, hoje eu só quero capoeira, só quero tocar o meu meio de bar Na roda quero estar com seus amigos, jogar agora e também a recorrer Ei, meu camarada, eu só quero capoeira, só quero capoeira, só quero tocar o meu meio de bar Na roda quero estar com seus amigos, jogar agora e também a recorrer Na roda quero estar com seus amigos, jogar agora e também a recorrer Olá, hoje eu só quero capoeira, 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 só quero careira, só quero capoeira, só quero entrar na roda quero estar com meus amigos, jogar agora e também a recorrer Amém.